Olá Tolkien Talkers, hoje estamos aqui em Toronto, bem no centro de Toronto, na Dundas Square. E eu agora vou-vos mostrar um pouquinho de Tolkien aqui em Toronto. Tchau, tchau. Vamos começar então pela livraria Indigo. Ela fica localizada no Eton Center, que é um centro comercial gigante, que tem entrada em diversas ruas de Toronto, mas nós utilizamos sempre a entrada da Dundas Square. Eu dirigi-me logo à secção de fantasia e temos lá vários exemplares de Tolkien. Temos várias edições do Hobbit, a edição facsímil, a edição dos 75 anos. Temos também The Heart of the Hobbit, o Atlas da Terra-Média, que eu sei que vocês estão ansiosos, que volta a sair aí no Brasil. E também o Hobbit em latim. Também na parte da fantasia encontrei perdido este livro aqui do John Howe, A Middle Heart Traveler, que contém as suas artes para a Terra-Média. E também achei curioso na parte das crianças, dos jovens, ter encontrado outros exemplares de Hobbit. Temos este que é ilustrado por Jemima Catelyn, que é lindíssimo. E temos aqui outra edição que diz em cima International Children's Best Seller. A editora dos livros de Tolkien no Canadá é também a HarperCollins. Também no Etern Center fomos à Hot Topic, que é uma loja que vende merchandise da cultura pop e também do mundo da música. E lá comprei o Gandalf, o branco exclusivo da Hot Topic. Fomos também à livraria Silver Snail, que também fica ao pé da Dundas Square. É uma livraria que vende muitas bandas desenhadas, histórias em quadrinhos, em HQs. E lá encontramos uma parede com um mapa da Terra-Média. Então pessoal, nós estamos aqui numa livraria, numa loja de banda desenhada de HQs. Aqui bem no centro de Toronto, estamos perto da Dundas Square, que é a Times Square aqui do sítio. E aqui nesta livraria, temos então uma parede que tem o mapa aqui da Terra-Média. Valeu. E aí E aí Se inscreva no canal. Também perto da Dundas Square, fomos a esta livraria, B.M.V., revendo filmes, livros, revistas, tudo em segunda mão. E também tínhamos lá algumas obras de Tolkien. Tínhamos também a biografia. E várias revistas que saíram na altura do lançamento da trilogia do Senhor dos Anéis do Peter Jackson. Quero agradecer ao meu primo Pedro por ter sido o meu guia durante estes dias no Canadá. E por ter tido também a paciência de ser o meu cameraman. E é isto pessoal por hoje. Ficamos por aqui. Espero muito tenham gostado deste vídeo. Já sabem, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam. E subscrevam aqui o canal. Ajudem-nos seguindo as nossas páginas. Seguindo as páginas parceiras do canal. Compreendo livros e subscrevendo a Amazon Prime Video. Através dos links do TT. Ou tornando-se padrinhos e madrinhas aqui do canal. Por isso, ficamos por aqui. Espero muito tenham gostado deste vídeo. Nós vamos agora para dentro que está bem frio aqui fora. Um grande beijinho. Um grande beijinho.